O Jefferson Moraes, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Jefferson. Comprei... Ah, caramba, que legal, o Jefferson comprou. Ah, foi você, Jefferson. Putz, deixa eu confirmar aqui, deixa eu ver se foi o Jefferson mesmo. Ah, Jefferson, velho, olha o Jefferson aqui. Ô, Jefferson, um beijo. Olha aqui, ele mesmo. Jefferson Moraes, boa noite, Chico, tudo bom? Então, comprei sua Himalayan, saí da loja direto para a BR-116, 2.100 km rodados, a moto se comportou muito bem, 1.000 km em um dia, abraço. Ô, Jefferson, que bom, cara, que bom. Espero que você fique feliz, satisfeito com a moto. Depois, conta aí como é que foi a experiência. Se você puder mandar um áudio, Jefferson, conta aí como é que foi a experiência da bolha, do defletor, os itens da moto, o que você achou da correia. Ô, Jefferson, manda aí um áudio para a gente ouvir. O que você achou da Himalayan na rodovia? Eu fico muito curioso de saber a perspectiva de outra pessoa que está rodando com essa moto. Se você puder e quiser, né, Jefferson? Eu ficaria muito feliz de você mandar um áudio aqui para a gente ouvir sua opinião da Himalayan na rodovia. Como é que foi a sua experiência com a correia? Como é que foi a experiência com a moto em si? Em relação a conforto, potência, se você achou fraca, se você teve uma boa autonomia de combustível. Se você puder, Jefferson, poxa, eu ia ficar muito feliz de você mandar um áudio. E aqui fica meu agradecimento. O Jefferson, ele não é daqui da Bahia, ele é de São Paulo. E ele veio para cá só para comprar a Himalayan. E ele comprou na Hangar 46 com o meu amigo Júnior, que eu mando meu beijo. É a única loja, fora não concessionária, mas loja de motos seminovas usadas. É a única que eu confio as minhas motos à venda. 100%. E a única que eu confio a todos vocês comprarem, de qualquer lugar do Brasil, Hangar 46, meu amigo Júnior. E o Jefferson, ele aí, está comprovando que a moto realmente passa lá no crivo do Júnior. Obviamente que eu não ia vender uma moto ruim para o Jefferson. Mas fiquei muito feliz, cara. E foi muito rápido, né? O Jefferson, ele tomou a decisão rápida. Moto completa, né? Enfim, mas manda um áudio aí, Jefferson, para a gente ouvir sua experiência na viagem. O que você achou da Himalayan? Para as pessoas saberem como a Himalayan é confortável. Falta nela só potência, gente. Mas a moto é muito confortável. Ela é muito boa para viajar. Jefferson. Opa, boa noite, tio Chico. Oi, filho do Jefferson. Tudo bem? Beijão. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para você aí, para os inscritos. E para o pessoal lá, para o rapaziada lá da Hangar 46. Foi muito bem atendido por todos lá. E ainda ganhei R$500 de cashback. Consegui comprar uma jaqueta bem top lá na boutique que vai ser inaugurada no mês que vem. Ó, lembrando, o Jefferson foi que comprou a minha Himalayan, lá na Hangar 46. Vamos continuar ouvindo. É, vamos lá. Em relação à moto, eu já estava de olho numa Himalayan aqui na região de São Paulo, né? Tinha alguns equipamentos, mas o primordial é de ter escolhido a moto aí, que foi sua. É, da Correia. Eu sou um cara que não gosto muito de cuidar de corrente de moto. Então, quando eu via o anúncio da moto, que eu já seguia, né? A Hangar, no Instagram. Quando eu via o anúncio da moto, nem tinha pensado de início que seria a sua moto. E todos os equipamentos que ela possui. Aí eu já, na hora, eu já liguei. Não mandei nem o WhatsApp, eu liguei e falei com o Júnior. Já transferi o dinheiro do sinal, assim, mesmo antes de ver a moto, né? E na estrada, o defletor, para a minha altura, que tem 1,83m, lá, foi perfeito. Estava pegando em cima do capacete o vento, né? Não tem o que falar da moto em geral, assim, dos equipamentos, né? E vamos lá. A única coisa que eu senti falta dela mesmo é a potência final, né? Aquelas retas intermináveis, a vida BR, às vezes você quer dar um arranque, assim, né? Uma aceleração final um pouco maior e ela não passa ali de... Eu, pelo menos, não consegui passar de 130, né? 125, 130, eu também não fiquei forçando muito. 135, é. Porque eu estava rodando muitos KMs por dia, eu não queria forçar a moto. Sendo que no último dia eu rodei 1.100 KMs. Cuida dela. Foi das 7 horas da manhã até 9 horas da noite. E cheguei inteiro em casa, quer dizer, ela é confortável, posição de dirigir boa. Está com o banco da GV. O banco, com a capa da GV, bancos, acho que ajudou muito, né? É. E, mas assim, o que a gente também não pode querer, que uma moto aí que custa praticamente o valor de uma Titan entregue, a mesma coisa que uma moto de 50 mil reais, uma Versys, né? Uma V-Strong, uma Tiger 900. Não adianta, né? Nós estamos falando de uma moto de um valor, no mínimo, pela metade. Mas estou contente com a moto. Estou contente. Fiquei muito feliz. Foi legal. A viagem foi maravilhosa, tá bom? Um abraço para todos aí. Tem mais? Ah, só mais uma coisa, tio Chico. Só complementando a informação, olha, a melhor coisa do mundo é correia para mim. Você chegar no final do dia, depois de motocar o dia todo, e não ter que ficar lubrificando, limpando corrente, ainda mais eu que peguei chuva. Então, você não se preocupa com nada. Chega no hotel, vai dormir. E no outro dia, quando acorda, é só montar na moto e pegar a estrada. A melhor coisa, viu? Recomendo para todos aí que têm interesse, correia, coisa maravilhosa. É um investimento que vai, é caro, mas vale a pena. Pois é. Um beijo, Jefferson, que comprou a Mima Lion, a remala acabada, com a correia da M3. Comprou, foi com capa de banco da GV Bancos, duas capas. Ele tinha uma capa instalada, foi com a capa extra. Quero mandar um beijo para o Guga, da GV Bancos. O pessoal também da M3 Moto, e ela está com a correia da M3 Moto. Um beijo para o Otávio, da M3 Moto. Um beijo especial para o meu amigo Júnior, da Angá 46, que fez toda a intermediação. Zero preocupação, tanto para mim quanto para o Jefferson. E o Jefferson também, que foi muito atencioso, ele veio para cá, ele saiu de São Paulo. Ele chegou aqui no dia, não sei se foi na sexta-feira, acho que foi no dia 16 mesmo da semana passada. 16 de fevereiro, né? E eu acho que ele já pegou a estrada no sábado. E teve toda a preocupação da Angá 46 de deixar a moto prontinha para ele viajar com todos os fluidos. Tudo trocado, o óleo trocado, a moto toda preparada, pronta para a viagem, sabendo que o Jefferson é de São Paulo. E ele veio para cá, para a Bahia, para pegar a moto e voltar pilotando. Então, Jefferson, eu tenho um ciúme danado dessa minha moto, que agora é sua. Então, vou pedir só para você cuidar muito bem da remala acabada. Cuide muito bem. Essa moto me trouxe muitas alegrias. Estou me desfazendo da minha síndrome de Estocolmo. Eu adoro essa moto. Ela é linda. Foi completa para o Jefferson. Foi com tomada 12 volts, USB, defletor, protetores da... Eu não posso esquecer também de falar que todos os protetores de motor, tudo da Rosarte Serralheria do meu amigo Marcelo Raposo. Um beijo. Então, ela foi com tudo da Rosarte Serralheria. Todos os protetores, acessórios, reforço de bagageiro traseiro. Caramba, a moto está super completa. E eu fico muito feliz de você ter comprado, Jefferson. Seja feliz, curta. Eu fiquei mais feliz de saber que você entendeu a moto, respeitou o regime da moto. Ela chega até 135, porque com a correia ela não passa muito disso. Com a correia ela perde um pouco de final. Mas é isso. Já vi que você entendeu a moto, entendeu a proposta da Himalayan. Está respeitando a moto. Cara, essa moto vai longe. Você vai se divertir muito, tá? Um beijo. Eu fiquei com uma pontinha de ciúme. Um beijo, Jefferson. Seja muito feliz com essa moto, cara. 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 Tchau, tchau.